Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Bernini e tô iniciando mais um vlog aqui pro canal. Agora são exatas 4 horas e 20 da tarde e resolvemos gravar esse vídeo. Perdoem essa claridade porque não tem jeito, né? Eu gravo com o celular, então às vezes isso acontece. Mas enfim, resolvi gravar um vlog e é só continuar assistindo. Eu e a Lana estamos indo lá no supermercado e talvez eu vou passar depois uma pipocaria. Eu tô indo em alguns lugares e fazendo avaliação de preços pra começar a comprar as coisas pro aniversário da Maitê. Que eu preciso comprar os docinhos pra pôr nos personalizados, nas sacolinhas surpresas. Então a gente tá pesquisando os preços pra ver onde tá mais em conta pra poder comprar. E agora a gente tá indo lá no supermercado porque a Lana também vai aproveitar pra comprar as coisas pra ela levar na viagem. Porque quem não sabe, a Lana vai pra São Paulo. Reparem minha cara de feliz, né gente? Tô mega feliz, né? Mas fazer o que? Ela quer ir e eu infelizmente não posso fazer nada. Então ela já vai aproveitar pra comprar algumas coisinhas e a gente vai gravar um pouquinho pra vocês. Já vai deixando bastante like aqui no vídeo, né, Lana? É isso. E eu vou gravar vlog viajando. E alguns dias em São Paulo. Então, deixa o like aqui no vídeo. Se você for novo por aqui, já se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E segue a gente lá no Instagram, que é onde a gente fica o dia inteiro. A gente interage melhor. Então segue a gente por lá pra ver a nossa vida, assim, nosso dia a dia em tempo real. Tá bom? Ignora essa cara da Lana porque é isso aqui o dia inteiro, gente. No celular o dia inteiro. Não, eu tô tirando a foto da Maitê. Ah, não, eu vou mostrar sem querer. Então é isso. E agora vamos pra lá, diz que fique mais tarde. Bom, muitas pessoas me perguntam sobre a minha avó e ela está aqui no momento deitada. Porque ela passa a maior parte do tempo assim, né, vó? O quê? A avó tá melhor? Tá melhor. Tá melhorando, né? Tá. Devagarzinho, mas tá indo, né? Sim. Graças a Deus. Gente, agora a gente vai lá. A hora que eu voltar pra casa, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês pra justificar o que aconteceu, o motivo da minha ausência aqui no canal, o porquê não teve vídeos por longos dias e o que que acontece com a minha avó. O que que tá acontecendo aqui na nossa vida real, tá bom? Então agora a gente vai lá e depois eu converso um pouquinho mais com vocês. A Maitê tá ali, gente. Eu pentei o cabelo dela, mas é isso, ó. Eu acabo de pentear e ela faz isso aqui, ó. Estica e faz isso aqui, ó. Aí tem gente que comenta como se eu não cuidasse dela, mas, gente, quem tá no meu dia a dia, quem conhece essa criança, sabe que eu pentei ela com o furacão. É o furacãozinho mini aqui. Olha lá, ó. A cara de arteira, não nega, né? Olha lá, ó. Olha lá, foi se... Ah, ó a fita onde que já tá no pescoço. Já estamos aqui no supermercado. Eu comprei só bispo por enquanto. Eu acho que eu vou pegar os potes de doce, né? Eu acho que eu vou pegar os potes de doce na bufocaria ou no atacadão, porque aqui no mercado tá muito caro. E a única coisa que eu ia ter que comprar aqui mesmo era o bis. Então eu peguei cinco bis, mas depois se precisar comprar mais. E agora eu tô pegando coisas aleatórias pra gente comer mesmo e as coisas que a Lana vai levar na viagem. Ele é mó bom também de morango. Gente, olha só, pra vocês terem uma ideia, como que tá ficando o nosso carrinho. Não nos julguem, tá? Por favor. Por enquanto tá assim, né? Tô mais olhando. Meu Deus. Olha, a Lana, o que você acha de espia? Não para mais, gente. Tem que tá carregando o carrinho e segurando ela. Oi, oi, arteira. Gente, cheguei em casa exausta. Sério, sem condições de sair com a Maitê no colo. Ela tá muito pesada. E eu vou mostrar por cima aqui o que eu comprei, mas eu ainda tenho que ir na pipocaria. Não sei se vai dar tempo de hoje, pelo horário, porque lá eles fecham cedo. Mas talvez se não der, eu vou amanhã então, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Gente, o que eu comprei pro aniversário foi essa caixa de bolinho. E esses cinco caixinhas de bis, pra mim pôr nos personalizados. E o bolinho, gente, eu vou pôr na sacolinha surpresa das crianças, porque eu tava sem ideia do que colocar na sacolinha surpresa. Então eu resolvi colocar algumas coisas mais gostosinhas também, pra não pôr só bala pro litio chiclete. Então eu comprei essa caixa de bolinho com quinze. E eu vou fazer, acho que só dez, tá com a sacolinha surpresa. Então tem cinco ainda pra gente comer. E os cinco bis. E pra casa eu comprei cotonete. Porque a Maitê estraga muito aqui em casa. Então sempre tem que tá comprando. Gente, ignora que sempre vai tá meio sujo aqui, tá bom? Eu coloquei aqui em cima só pra mostrar mesmo. Eu e a Alana pegamos o presunto e mussarela e coca pra gente tomar café da tarde. Ali estão as comprinhas da Alana. Aí eu peguei esse danoninho pra beber. Um litro de leite. Chambinho, chamito, chambinho. Esse todinho da Danete, esse todinho aqui. E esse biscoitinho pra Maitê. E ali são as comprinhas da Alana. E ela vai mostrar no vídeo dela. Eu não contive de ansiedade. Já comecei a montar as caixinhas, mas estão todas vazias. Agora eu vou dar um jeito de guardar tudo aqui dentro dessa caixa. Porque se eu deixo lá, todo mundo come. A hora que for montar as caixinhas, não tem mais. Então eu vou guardar. E eu vou comprar muito mais coisa ainda, tá gente? Não comprei só isso. Eu vou comprar bombom, pirulito. As coisas que realmente vai em sacolinha surpresa. E pra pôr nessas caixinhas. Gente, agora a gente tá aqui fazendo uns rapidez. Eu fiz uns meio queimados, né? Mas tá gostoso. E a Alana tá ali agora fazendo. E é isso. A gente vai comer porque a gente não almoçou hoje. Eu já dei um pra minha avó. Ela tava comendo. E agora a gente vai comer, né? Porque se não, passa mal. Só alimentar agora. Hum, meu Deus do céu. Tchim, tchim. E o gato ali procurando coisa pra comer. Olha a boca, gente. E aí, gente? Hoje já é outro dia. E agora a gente vai lá na pipocaria. A Alana tá aqui com a Maitê. Eu acabei de voltar pra trás. Eu tinha começado a gravar. Só que eu voltei pra trás pra guardar o meu gato. Porque ele queria ir junto comigo. E eu não posso levar, né? Ó, gente. Pra vocês verem. Tem outra gata minha aqui. Ó. Correu. E a Alana já tá ali. Porque ela tá bravinha. Porque a gente marca de sair meio dia. E a gente sai de casa três horas. Três e meia. Quatro horas. E é péssimo gravar no sol, gente. Misericórdia. Ei, Alan. Oi, Alan. Alana. Leninha. Gente, eu adoro irritar essa menina. Vou fazer qualquer dia. Um, 24 horas irritando a Alana. E a Maitê está aqui. Toda largada. Gente, eu e a Alana foi no caixa pra ela sacar o dinheiro dela. Pra ela viajar. E passamos na pipocaria. Só que... Eu esqueci de gravar. Mas... Comprei duas coisas só. Porque eu tava com pouco dinheiro. E como eu disse, eu tô procurando ver os lugares mais em conta. E agora a gente tá voltando em casa. E a hora que chegar lá eu mostro o que eu comprei, tá? Olha, gente. Minha princesinha dormiu. Deitei o carrinho. Pra ficar mais confortável pra ela. E não tem como eu gravar e dirigir o carrinho. Então, chegando em casa, a gente conversa. Gente, eu comprei só essas duas coisas. Isso aqui é aqueles... Esses pirulitinhos assim, ó. Quadradinho. Molinho. De bala e iogurte. Paguei R$8,80. E tá falando que vem, acho que, 50 unidades. É, 50 unidades. Isso aqui tá escrito meio que em chinês, japonês, sei lá. Ah, mas aqui também tá em português. É que eu não tinha visto. E este pacote de pirulita eu paguei R$6. E ele é de tatuagem na língua, ó. Aí eu tô olhando aqui só pra fora do saquinho. Porque eu não vou abrir, eu vou guardar. E tem vários desenhos. Tem umas estrelinhas. Tem coroa. Olha. Bem divertido. As crianças vão gostar. Então, gente. E eu só vou fazer 10 sacolinhas surpresas. Porque na minha família, na minha lista de convidados, não tem muita criança. Então, não tem necessidade de eu fazer 20 sacolinhas surpresas pra sobrar, tipo, metade, né? Ou até mais, se duvidar. Então, vou fazer só 10 sacolinhas surpresas. Vou comprar mais doces. É porque eu ainda vou receber. E conforme eu vou pegando dinheiro, eu vou ir comprando as coisas. Eu vou quitando as dívidas, né? E, enfim. Deus ajude que dê tudo certo e a festa seja linda. Então, gente. Como eu disse, eu tô pesquisando os preços primeiro. Pra mim saber onde tá mais em conta. Porque todo mundo sabe que festa de criança sai caro. Então, o que a gente pode economizar, o que a gente pode comprar onde é mais barato, a gente vai comprar sim. E eu não vejo problema nenhum nisso. Porque já aconteceu de eu ir num mercado e ter uma coisa lá por 10 reais e no outro que tava, tipo, 6. Tipo, quase metade do preço. Então, já é uma economia que dá pra gente investir em outra coisa, né? E agora eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês o porquê eu fico tantos dias sem postar vídeos aqui no canal. Gente, o que acontece? A Maitê tá numa fase terrível. Terrível mesmo. É questão de eu ir no banheiro, fazer xixi ou eu ir tomar um copo de água. Ou ela já chora. Ou ela já faz arte. Então, eu tenho que tá 24 horas olhando ela. Porque ou ela se machuca, ou ela fica chorando. E a minha avó até briga comigo quando ela tá chorando. Mesmo que eu não faça nada, minha avó briga comigo. Sério, gente. Então, eu acabo dedicando todo o meu tempo pra ela e pra minha avó. Tá aí onde pega, gente. Já é difícil cuidar do bebê. Ainda mais eu que cuido da mãe T e cuido também da minha avó. Quem já tá aqui no canal há um tempinho a mais sabe que a minha bisavó sempre cai ou ela desmaia direto, vai parar no hospital. Então, eu acabo tendo que cuidar. Eu não reclamo de cuidar das duas. Tanto porque eu faço isso porque eu amo. A Maitê, óbvio, é minha obrigação. É minha filha. E a minha avó, eu amo cuidar dela porque ela cuidou de minha vida toda. Então, eu também não faço mais que a minha obrigação. Só que todo mundo sabe que acaba sendo cansativo. Acaba sendo exaustivo. Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Quando ela cai, quando ela se machuca. Ou quando ela desmaia, vai parar no hospital. Fica tudo responsável por mim. Fica por minha responsabilidade. Então, eu acabo passando várias madrugadas sem dormir. Aí, no outro dia, eu já acordo indisposta, exausta. Porque quando a gente não dorme de madrugada, a gente parece que tomou uma surra. Eu, particularmente, parece que eu tomei uma surra. E tô com o corpo todo quebrado. Né? Então, fica acabando sendo difícil aqui pra mim trazer vídeos. Mesmo que seja o meu trabalho. Muita gente me cobra. Muita gente fala, Sabrina, seu trabalho, você não pode parar. Realmente, gente, é o meu trabalho. É o meu ganha-pão. Eu não posso mesmo parar. Né? Tanto porque, além de eu fazer o que eu gosto, é uma profissão. Se tornou uma profissão, um trabalho. Só que acaba acontecendo que eu acabo não conseguindo gravar. Entendeu? Muitas vezes eu começo a gravar um vídeo, mas eu não consigo terminar. Porque eu tenho que ajudar minha avó. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que pegar uma ET. Então, por esse motivo, gente, tá sendo muito difícil trazer vídeos aqui no canal. Eu quero pedir desculpa pra vocês que ficam esperando vídeos. Porque às vezes eu falo, gente, tá? O dia vai ter vídeo. Só que aí chega no dia, eu não consigo gravar. Eu não consigo. Ou se eu gravo, eu não consigo editar. Ou se eu gravo e consigo editar, o que acontece? Acaba a internet. Parece que é assim, é uma coisa, sabe? Pra me atrapalhar de todas as formas. Mas eu não vou desistir, tá bom, gente? Não vou parar com o canal. Mesmo sendo difícil, sempre que dá, eu vou trazer vídeos novos aqui. Principalmente agora que a gente tá aí com os preparativos pra aniversário da bebê. Eu quero trazer muitos vídeos. Eu quero trazer vídeo de tudo. Comprando tudo. Pegando roupinha, convite. Enchendo personalizados. Quero gravar tudo. Todos os detalhes pra guardar esse momento aqui. E eternizar esse momento aqui no canal. E pra vocês também, mesmo de longe, estarem perto de tudo. Entendeu? Então é isso. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Porque, né? Tenho que olhar a Maitê. Até agora a gente não almoçou novamente. A Lana acabou de fazer a comida. E a gente tá indo almoçar todos os dias. Três horas, quatro horas da tarde. Pra mais. Então já é um almoço e janta. Pra vocês terem ideia de como tá corrido aqui a nossa vida, né? E também agora, também com a viagem da Lana. Piorou a correria, né? E vai ficar mais pesado ainda pra mim. Porque a Lana ainda ajuda a ajudar a minha avó e tal. Mas sem ela vai ficar mais pesado ainda pra mim. Só que é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like. Que isso é muito importante pro YouTube saber que vocês gostam do meu vídeo. E tá divulgando meu vídeo pra outras pessoas que ainda não me conhecem. Não conhece o meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ativa o sininho aí pra receber os próximos vídeos aqui do canal. E me siga lá no meu Instagram. Que é onde eu tô online todos os dias. Onde eu dou bastante dicas pra vocês também. Interajo bastante por lá. Então, corre lá pra acompanhar a gente mais de pertinho, tá bom? Eu vou tá deixando aqui embaixo. E vai ser o primeiro link aqui na descrição. Então, é isso. Um grande beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.